Música Oi todo mundo Gente, seguinte, mais um jornal Nacional no ar O único, você tá me entendendo? Sem imitações, recuse imitações Porque é sempre assim, na vida temos Escolhemos o original Ou a versão fake Mas enfim gente, ainda está rolando A promo do Niall Lá no meu Instagram, então se você Não me segue no Instagram ou no Twitter Você não tá sabendo ainda disso Então corre lá pra me seguir, tá me entendendo? E corre pra participar Hoje é dia 30, amanhã é 31 A promo acaba no dia 1º Então assim, você tem ainda dois dias aí pra participar Tem uma eco bag, que é aquelas sacolinhas Ecológicas com o nome do Niall Maravilhosa, tem poster do Niall Tem adesivo do Niall E tem o álbum do Niall Um kit desse Corre pra participar, se você ainda não tá participando Participa, você já está participando Você pode comentar quantas vezes você quiser E é isso Oi, eu sou o Luiz e você tá no canal aquele fã Já se inscreve se não é inscrito Ativa as notificações pra ficar sabendo Quando tem outros vídeos Curte esse vídeo pra saber que você tá gostando aí do canal Não é mesmo? E compartilha também com seus amigos Pra ajudar no crescimento do canal Que é muito importante Ah, Luiz, amei o vídeo Gostei do vídeo E por que não compartilhou? Por que não mostrou pra seu amigo seu BFF? Olha aqui BFF, assiste esse vídeo Ah, eu não gosto desse menino Para de ter amizade com esse povo Ah, não gosta de mim Então tem que parar com amizade com esse povo E as meninas do Little Mix Hoje fizeram Apresentações aí Num negócio Num evento, né Do Simple Não sei falar o nome Mas enfim Foi um evento Elas foram no evento Cantaram Falaram com os fãs Deram entrevistas E a Jade confirmou Que esse seria A última aparição das meninas Assim, em evento Show, né Até o Little Mix 5 Ou seja Fiquem atentos Que a qualquer momento Pode sair uma música nova Né Pode sair um clipe novo Pode sair qualquer coisa As meninas, como sempre Estavam lindas no evento, né Até porque não tem como ficar feia Sendo as meninas da Little Mix Cantaram vários sucessos E é isso Veja um trechinho aí, gente Morrum de amor E por falar em música nova Quem lembra que a Avril Lavigne Tinha prometido música nova Em setembro Faltam dois dias pra setembro Né E temos aí Já fotinhas Ela em estúdio Né Gravando negócio de clipe Então provavelmente Vamos ter música E clipe ao mesmo tempo Então assim Só vamos agora esperar Só nos restos esperar Não é mesmo E ficar sedentos Será que ela lança Dia 1º de setembro Será que ela espera lá Pro dia 10 Que é meu aniversário Dia 10 Vai que é meu presente Ou será que ela vai esperar Dia 15 Dia 20 Ou mais pro final do mês Pra deixar a gente boiando Não sei Mas estou aqui Avril Ou Avril no caso Pode vir Gente No evento que o Sean Estava naquela revista Que ele saiu Não sei se eu falei Sobre essa revista Ontem ou anteontem Mas enfim A Daina também estava No evento E tirou foto com ele E junto aí Com a Noah Cyrus Eu fiquei pensando Será que a Daina Perguntou da Camila Pro Sean Será que o Sean Falou sobre a Camila Pra Daina Será porque assim Daina era BFF da Camila Ou ainda é Não saberemos Não é mesmo O Sean é BFF da Camila E aí Será que eles estavam falando dela Será que o Sean Falou assim Amiga Porque o Sean Né No Whatsapp Amiga Você sabe que a Daina Está aqui comigo Você quer dizer alguma coisa A ela Você quer que eu diga Alguma coisa a ela Né Ou então Daina Tudo bom Daina Você sabe que eu sou Sean Mendes Amigo da sua BFF Ex BFF Ou atual BFF Porque as vezes o Sean Também não sabe Então eu fiquei muito confuso Gente Eu vi essa foto Eu fiquei muito confuso Devo confessar Fiquei confuso E os meninos do BTS Estarão no programa Da Elle Hoje E gente Sabe o James Do Late Late Show Ele tweetou lá Dizendo que queria os meninos No programa dele E depois tweetou Dizendo Ah Seria legal Um Carpool Karaokê Com os meninos do BTS E pelo amor de Deus Gêmeos Você não brinca comigo Você não brinca com ele Vocês vão ver Eu sou um nojo Eu vou ser um nojo Eu vou ser um nojo O James já falou Que parece que As duas pessoas Que o James mais queria No Carpool Era Tela Swift E Beyoncé Que ele nunca conseguiu Não é verdade? Tela Por favor Minha filha Agiliza isso aí Mas agora temos BTS Então assim Vamos ver Se me for Gente Eu vou ser um nojo Eu vou ser um nojo E no momento Itimalia De hoje Eu separei um videozinho Gente De uma corrida Entre o Eevee Pokémon Eevee E o Pikachu Mas é uma corrida Tão fofa Tão fofa Que eu fiz Eu preciso de uma água Eu preciso de alguma coisa Foi tão fofo Gente Foi muito fofo Assiste aí Pelo amor de Deus E para cada momento Itimalia Como todo mundo sabe Nós temos um momento Ave Maria Deus é mais que horror Sabe? Temos esse momento E vamos ter Camila Cabello Nesse momento Sim Camila Cabello Não quero saber Ai Luiz Por que Camila Não quero saber Camila dançando Shake it off Na na É tu Você está me entendendo? Ave Maria Deus é mãe E antes que você Imundinha Fique Luiz Como assim Camila No Itimalia Ave Maria Deus é mais Como assim Deus é mais Para Camila Cabello Deus é mais Querida É aquele velho Deus me livre Que a gente dá Sabe quando a gente vê Aquelas fotos Da arroba maravilhosa Da crush A gente vê a foto da crush E fala Credo Deus me livre A gente diz Deus me livre Mas está todo molhado Deus me livre Mas quem me der E por falar Em Camila Cabello Vamos todos se sentar Procurem um chão Procurem um chão Cameron Shippers Porque assim Há atualizações aqui Primeiro de tudo Vamos relembrar aí Porque a família postou Com a pulseirinha Cameron Dizendo que as duas Viviam de indiretas Provocações A Lauren foi escutando Também com a pulseirinha Depois a Lauren estava Escutando ontem Porque Ariana Grande Que é o que? Ex-wife de Camila E aí gente Ontem mesmo O que a Camila fez? Camila Criou uma playlist No Spotify E adicionou música Da Ariana Grande A Lauren escutando Música de Ariana Grande Tá? No mesmo dia Camila cria uma playlist E bota a música Da Ariana Grande Daí os pirocanais Eles falam Mas Camila E os pirocanais Correndo Ah mas a Ariana Grande E Camila são amigas Por isso que ela colocou Pi 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 Pó pá pá Não Ela colocou Porque a Lauren Estava ouvindo Tudo bem que Não foi a mesma música Que ela botou Que aí né Seria dar desbandeja Na gente aí Tudo Mas ela colocou A Ariana Grande No mesmo dia Que a Lauren Estava ouvindo Quer dizer Só não Vê quem não quer Por falar em Não vê quem não quer Camila Tem um álbum maravilhoso Bíblia Sonora Aclamada Público e crítico Todos já sabem disso Mas ela descartou Muitas músicas Descartou Muitas músicas E tem uma música Gente Eu não sei se vocês já viram Mas se vocês ouvirem Com imagens Direitinho E com tradução Vocês vão perceber Que essa música Pasmem Mais uma música Cameron E choca Zero pessoas O nome da música Se chama Like Friends Do Do Como amigos Como amigos fazem Mas não é como amigos Que é Camila e Shawn Que são amigos Quase parceiros Quase bromance Ali São dois bros São dois manos Não é esse tipo de amizade Dá uma olhadinha Nessa música Nessa tradução E nessas imagens Na comparação de Cameron E me digam Me digam depois Se essa música Não é uma música Que Camila fez A Cameron Quer dizer gente E aí Vou até beber uma água Aqui agora E aí Vou dar dez segundos Pra vocês pensarem Isso é um jogo comigo Camila O que é que você está fazendo Comigo Camila Gente Só não vê Quem não quer Não está sendo fácil Não façam a Kátia cega Tá Voltem aí A fita E ouçam de novo Vejam a tradução de novo Porque se uma pessoa Virar pra mim Dizer que não é Que não é Ai meu amor Eu vou Sair dessa tela Dessa porcaria Desse negócio Eu vou acabar Com a vida dessa pessoa Não venha dizer que não é E a labirina do dia de hoje Gente Vai ficar Com o Sebastian Stan Saiu na capa de uma revista De alguma revista Que eu nem lembro o nome Porque assim Fiquei sedento Quando eu vi as fotos Várias fotinhas Do Sebastian Pra quem não lembra O Sebastian Ele é um soldado invernal No Capitão América Be a festa Do Capitão América Assim gente Sebastião Entra na minha casa Sebastião Entra na minha vida Sebastião Aff Luiz Não gostei da luta do dia de hoje Este homem é ridículo Eu sou imunda Ridículo é o teu passado Eu sou imunda Ridículo é o teu presente Porque se você só dá no espelho Você vê quanto eu vou até ridículo Sebastião Stan Ele é maravilhoso Sebastião Stan É um tempo O mundo deveria estar Opacionando e enaltecendo Sebastião Stan Por isso que pessoas sensatas Como eu Irão lamber E curtir esta música maravilhosa Mas agora eu quero saber de vocês gente Quer que vocês acham de tudo isso Comenta em baixo Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Salvo